Pau boca em mais um vídeo para o canal, no vídeo de hoje teremos Piaus e Corimbas no pesqueiro secreto da ponte do Sand Brumadinho Isso é um oferecimento dinamical, oficina mais top da galáxia e Fisgadão Fishing, se inscreva no canal Fisgadão, é nóis, vamos lá pro vídeo, pá Pau, bom dia galera, vamos lá com mais uma tentativa do dourado, com o esquema da pedra DVR, a corimbinha aí É, é isso cara, vamos ver, quem sabe pega um douradão, se não tentar eu nunca vou saber né, então vamos tentar lá Tá lançada a sorte do pescador e o azar do dourado, pau boca, é nóis, dia 2 de abril de 2021, em busca dos peixes Virei a noite, não teve aqui a beleza toda, mas era boa do agora pra frente, vamos desanimar não, tá aí ó, no jeito do dourado, pá Não, a corimbona, a corimbona, olha, que treta, olha, ó, e é boa hein Vem igual se fosse um piau, olha, e é um piau, olha Ah, nóis, pegou pelo olho, pelo olho, ah, piauzão, pegou pelo olho gente, olha que doideira Já deve ter soltado Ah cara, é pelo olho, que cena feia, é nóis A corimba saiu, ó, não fui eu não, mas tá contando também Ó, é muito boa hein Por causa do chumbo É Vivendo e aprendendo Vai direto pro topo, né, se vai ir, que tá bem Vai Olha o tamanho ainda, vai dar o oito Uau, muito boa Valente Eita hein, fecha não Passa É bagunceira Oh, eu peguei um ali também Eu peguei um ali Tira aí, pega o pulsar pra mim Esses matem é outro piau É um piauzinho, cara Tá com limbinha Olha que pequenininha, rapaz Nunca põe a mão na guelva do peixe Enquanto você vai soltar, você não põe a mão Olha aí, que trem Vai pra vida Deixa eu socorrer meu amigo aqui Ah, é muito pequena Não mato colimba pequena não Vou prender ela aqui, se o menino vier a doida É, então tá bom Então é nóis Toca aí Dublê de colimba Tem Piau Oh, tem Oh, tem Pega pra mim o pulsar fazer em favor E é piau mesmo, olha É bicho bom, é bicho bom Traz o pulsar pra mim fazer em favor Oh Oh Lasqueira Vou tirar ele aí, perto do senhor Oh, que piauzão, velho Que grande E grande Que grande Nu Que monstro Vai vir direto do toco, tá? Vai Olha Olha É um chulapa de piau Vou forçar ele pra baixo Foda-se essa linha Olha Epa Pega, 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 pelo amor de Deus Põe a mão nele, põe a mão nele Toca aí, meu irmão Toca aí, meu irmão Já era É nóis Chegou Primeira na técnica do lepo lepo Na pancadona Tô aprendendo Ah Ah He hei He hei He hei He hei He hei Ela roncando Forou embaixo certinho Oi Outra Aê Mais um É o dublê É o que? Cascudão É nóis Ha 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 É isso aí galera Espero que tenham gostado Estou me adaptando a câmera Em breve Vão tá melhorando mais os vídeos Quem gostou aí Podia fortalecer um like Se inscrever Pra ajudar o canal No mais Deus abençoe todo mundo E até a próxima pescaria É nóis Pau boca Pau boca